Olá, gurias! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindas a mais um vídeo no meu canal! Bom, gente, hoje eu tenho um assunto que fazia já dias que eu queria gravar pra vocês. Agora, finalmente, deu tempo de gravar essa resenha aqui pra vocês, que é nada mais, nada menos que assunto de base, base para a nossa pele, que é a base líquida vegana mate da Adversa, tá? Essa base aqui, ela foi lançada já há algum tempinho atrás e somente agora eu estava pesquisando e vendo alguns produtos, né, olhando o Instagram também deles, e eu vi que ela é Oi Free, sem parabéns, Cruelty Free, não testado em animais, e ela vem nessa embalagem muito bonitinha aqui, tá? Este produto aqui são recebidos pagos, tá? Que eu paguei pelo produto aqui, que é a base líquida mate Adversa, foi feita para você. Tem várias frases aqui, muito bonitinho. Eu achei um arraso essa caixa aqui, tá? Da Adversa, e ela vem com 30ml, tá? De produto, e a cor dela é a cor 100, tá? É a cor 100. Confesso pra vocês que eu não provei a cor, apenas eu pesquisei, mas ela tem várias cores, tá? Ela tem várias cores de produtinhos, você vê no site deles, ou você procura no Instagram, Adversa Cosméticos, tá? E ela vem nessa embalagem aqui, muito fofinha, muito lindinha. Este azul com rosa, com amarelo, as letras, tá? E ela vem nessa bisnaguinha aqui, aqui vem o símbolo de não testado em animais, que ela fala algumas coisas sobre o site deles, né? Tudo certinho pra você. E ela vem assim, você abre ela, tá? Só você tem que ter muito cuidado que ela é dessas assim, ó. Que qualquer coisinha, se você apertar demais, ela sai tudo. Então, muita moderação na hora de você usar. Vou tirar essa make aqui e vou fazer uma make básica, apenas para provar o produto, pra ver se realmente vai ser a minha cor exata. Já te peço, se inscreva aí, dá uma forcinha neste canal. Acompanhe até o finalzinho da resenha. Então, gente, como vocês estão vendo aí, estou passando com a ponta da esponja, tá? Como eu gosto, eu particularmente sempre gostei da ponta da esponja. E eu quero deixar uma dica também para vocês, que essa bisnaga da diversa, ela tem a pontinha maior, tá? Então, portanto, você tem que cuidar na hora de você colocar a base. Não apertar muito, senão vai sair muita base. Como estão mostrando aí no vídeo, tá? Ela sai bastante. É a cobertura dela, a cobertura dela é de média a alta. Gente, olha só, o que eu posso adiantar para vocês, tá? Que deste lado aqui, eu já passei, tá? Deste também eu já passei. Na verdade, eu não fiz o teste de um lado ou de outro. Mas, nem assim, nessa parte da testa aqui, eu não passei ainda a base. Eu vou dar zoom aqui para vocês. Olha, aqui eu tenho que espalhar um pouquinho mais, tá? Aqui eu já passei a base, não sei se vocês conseguem ver. Não sei se ela vai marcar as expressões e tal, mas pelo valor dela, não sei, né? Se ela vai ter totalmente cobertura, tá? E aqui na testa, não sei se vocês conseguem ver, ainda eu não passei, tá? Passei deste lado e olha como ela tem uma boa cobertura. Eu realmente gostei, tá? Eu estou gostando muito dessa base, tá? Não sei se vocês conseguem perceber aí do outro lado. Mas eu vou passar um pouquinho mais, tá? Eu te indico a passar pouco, como eu citei já aqui no vídeo. Porque ela se espalha muito e ela tem essa pontinha aqui, tá? Então, conforme for, se você apertar muito, vai sair muito produto dessa base, tá? Eu vou terminar de passar aqui. Olha só, ela tem uma cobertura bem alta. Eu achei ela de uma cobertura média a alta, tá? E realmente, se você quer uma base que dê cobertura, eu vou aplicar... É bom você adquirir este produto, tá? Baixo custo-benefício. Eu, particularmente, assim, gostei, tá? Gostei e acho que ela está trabalhando bem assim na minha pele. Tem que dar pequenas batidinhas, tá? E você pode também construir camadas. Gente, olha só. Esse aqui é apenas uma camada, tá? E olha como vocês podem ver. Eu achei muito bonita, tá? A cobertura dela. Eu realmente gostei. Olha aqui em cima, tem algumas linhas de expressões. Porém, ela não marcou muito, tá? Então, assim, essa base aqui, ela tem a cobertura de leve a alta. Média a alta, no caso, tá? E eu achei que ela se comportou super bem na minha pele. Agora eu vou construir mais uma camadinha dela, tá? E vou dar uma saída, vou fazer academia. E depois eu já volto aqui, tá? Te mostrar o real resultado. Como que ela se comportou na pele, tá? Eu vou passar mais uma camadinha agora aqui, olha. Tá? Mais aqui embaixo dos meus olhos, aqui. Mais pra dar uma cobertura mais tchã, tá? Uma cobertura mais tchã. Eu vou dar uma leve passadinha em todo o rosto, tá? E vou ver como que ela vai se comportar. Olha aqui, tá? Ela dá, sim, pra construir camadas. Deixa eu só mostrar pra vocês, tá? Ela está dando aqui pra construir camadas. Ela deixa até um vício na pele, sabe? Então, assim, eu super amei, tá? Não sei se ela vai craquelar, tá? Porque é a primeira vez que eu estou usando ela. E como eu falei pra vocês, eu vou fazer um teste aqui com ela, tá? Vou passar mais um pouquinho aqui e vou fazer um teste na segunda camada pra ver se realmente ela vai ficar umas 12 horas, mais ou menos, tá? Daqui 12 horas, eu volto aqui te mostrar o real resultado dessa base, tá? Deixa eu só mostrar pra vocês como que é, como que ela está ficando aqui, ó. Ela não marcou nada, 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 por enquanto, tá? Que eu assim apliquei ela, vou passar um pouquinho em cima dos olhos. Vou passar aqui novamente, tá? E aqui. Então acompanha até o finalzinho, que eu já venho te mostrar se vale a pena comprar essa base aqui, essa pequenininha aqui, base adversa, tá? Que ela é uma base vegana, ok? Então, gente, era isso. Realmente espero que vocês tenham gostado deste vídeo, tá? Super indico, super gostei. Se você já usou essa base, coloca aí nos comentários qual que foi a sua expectativa, qual que foi a sua experiência com essa base, se realmente marcou. Gente, eu só estou com a luz de uma ring light apenas, tá? Aqui, e olha, este foi o resultado, tá? Eu fui na academia, fiz as coisas de casa, treinei, tá? Suar não suei muito hoje, mas assim, ela é super adaptável, tá? Ela é na cor 100 e você que é clarinha assim como eu, super te indico. Então, gente, super indico essa base aqui, que além de contar com essa caixinha super fofinha aqui, ela também te traz um resultado muito bom, tá? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dessa resenha. Se inscreva, ative o sininho para você poder receber sempre as notificações, tá? Todas as semanas eu posto vídeos novos, de marcas, de produtos, tá? Então, era isso, gente. Super beijo e até os próximos vídeos. Tchau!